Oiê, bom dia, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. Hoje nós vamos falar sobre Moisés no Egito. Você já ouviu falar de Moisés? Claro que você já ouviu falar de Moisés, com certeza. Moisés escreveu cinco livros na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e também Jó. Na total são seis livros, eu disse cinco livros, porque ali está o Pentateuco e também o livro de Jó. São seis livros que foram escritos por Moisés. Moisés é um dos maiores profetas da história da humanidade. E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre como Moisés colocou os seus tesouros no céu. Nasce então Moisés e na época que Moisés estava ali pequenininho, Então o faraó, o rei que estava comandando o Egito, ele surgiu um novo rei que já não conhecia mais José. E agora então esse rei ele manda maltratar os seus escravos, coloca os israelitas como escravos, maltrata eles e obriga eles a abandonarem seus filhos e manda os soldados a matar os seus filhos até dois anos de idade. E Moisés nasce justamente nesse contexto da história. Então a sua mãe Joquebede, ela faz um cesto e ela coloca o bebezinho ali dentro do cesto e coloca ali no rio Nilo. E é claro, coloca também a sua irmã Miriam para que possa cuidar do bebezinho e ver o que vai acontecer. E interessante que, eu acredito que conduzido por Deus, aquele cestinho vai até o rio próximo aonde a princesa do Egito estava tomando banho. E quando a princesa vê aquele bebê, ela se apaixona por aquele nenenzinho. E ela diz, opa, esse aqui é meu, esse aqui eu quero criar para mim. E então a história nos diz que a própria Joquebede, chamada ali pela princesa, por intermédio de Miriam, ela então começa a criar Moisés para a princesa. Moisés agora se torna um príncipe do Egito, porém criado pela sua própria mãe. E por doze anos Joquebede teve o privilégio de criar o seu filho. E ela educou o seu filho nos princípios bíblicos. Ela educou o seu filho crendo no Deus dos hebreus. Mesmo estando ali como escrava, ela teve o privilégio, Deus deu a oportunidade a ela de educar o seu filho nos caminhos de Deus. E ainda ela recebia algo por fazer aquilo. A própria princesa designou para que ela fizesse aquilo. Que privilégio de mãe, imagina só, num contexto desse, numa época em que as crianças estavam ali sendo mortas, sendo assassinadas pelos egípcios, crianças hebreias, não é mesmo? Sendo jogadas no rio, talvez. E Moisés agora então, ele é milagrosamente protegido por Deus e salvo. E colocado para ser educado pela própria mãe que o havia gerado. Isso é somente bênçãos de Deus. Deus, ele tem um propósito na vida para cada um de nós. E foi assim na vida de Moisés. Deus já havia escolhido Moisés para poder tirar o seu povo da escravidão. E assim, durante 12 anos, Moisés, ele recebe a educação domiciliar. A sua mãe tem ali o privilégio de educá-lo dentro do lar, dentro de casa. E educá-lo nos caminhos do Senhor. Então, quando chega aos 12 anos de idade, agora Moisés vai para as cortes do Egito, para as escolas do Egito. E ali agora ele vai ser educado em toda a ciência, em toda a sabedoria do Egito. É interessante que essa história é tão marcante que o próprio Estevão, quando ele vai dar o seu sermão, lá em Atos, capítulo 7, ele vai mencionar sobre a história de Moisés. E no verso 22, ele diz assim, Atos, capítulo 7, verso 22. Moisés, agora ele cresce em todo o conhecimento, em toda a sabedoria do Egito, em toda a ciência do Egito. E Moisés se torna um príncipe do Egito. E agora, então, quando Moisés chega aos 40 anos de idade, Moisés, ele coloca no coração que ele deveria libertar o povo de Deus da escravidão, o povo hebreu, porque a sua origem era hebreia, embora ele era um príncipe do Egito. E ele resolve visitar os seus irmãos escravos, os hebreus que estavam sendo escravos. E quando Moisés vai visitar ali os seus irmãos escravos, ele vê um egípcio espancando um dos escravos. E ele fica muito nervoso, e como ele tinha colocado no coração que ele seria o libertador do povo de Deus, então ele atua com as suas próprias forças e acaba matando aquele egípcio. Quando chega no outro dia, Moisés volta novamente naquele local, e Moisés vê agora dois hebreus brigando. Agora não era um egípcio maltratando um escravo hebreu, mas eram entre eles mesmos, dois hebreus estavam brigando. E Moisés vai e repreende eles, fala, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos? E quando aquele que estava maltratando o outro, diz para Moisés assim, Por acaso você é nosso juiz? Por acaso você vai me matar assim como você matou o egípcio ontem? E quando Moisés ouve essas palavras, ele fica temeroso. E agora ele foge, ele foge para o deserto, com medo de que o rei, de que o faraó soubesse que ele havia matado aquele egípcio. E assim é a história de Moisés. E Moisés, ele então, no deserto, ele aprende a ser um homem humilde. Ele aprende a ser um homem totalmente dependente de Deus. Ele havia durante doze anos aprendido sobre Deus. Ele já conhecia Deus, ele já ouviu as histórias, ouviu a sua mãe ensinando-lhe sobre as coisas de Deus. Moisés já tinha no seu coração quem era Deus. Moisés já tinha no seu coração que ele deveria temer e adorar a Deus. E mesmo sendo ensinado nas escolas do Egito, Moisés já tinha esse desejo de adorar o único e verdadeiro Deus. Porque todos nós sabemos como que era o Egito. O Egito adorava vários outros deuses. O Egito, ele tinha ali a sua adoração pagã. Mas Moisés nunca esqueceu os ensinamentos que a mãe o havia ensinado. E Moisés agora no deserto, ele então, ele passa a se humilhar diante de Deus. Ele passa a reconhecer e meditar na grandeza de Deus cada dia a mais. E é ali no deserto que Deus encontra com Moisés. Ali no deserto do Monte Sinai, aonde Deus aparece então em uma sarça ardente e chama Moisés para poder libertar o seu povo. Olha que interessante. De príncipe do Egito, um homem com grande sabedoria, ele teve que ir para o deserto, ele teve que ir pastorear ovelhas para ele poder aprender qual era o plano de Deus na sua vida. Porque enquanto ele estava como príncipe do Egito, ele se achava, como ele tinha o poder de príncipe, que ele achava que ele ia libertar o povo com as próprias mãos, com as próprias forças. É por isso que ele vai, há 40 anos lá atrás, ele vai e mata aquele soldado egípcio que estava maltratando o escravo. Mas as coisas de Deus são diferentes. Nós, seres humanos, temos a tendência de querer fazer as coisas de Deus do nosso jeito, pela força. Essa é a nossa tendência humana. Mas Deus, ele diz assim, não por força e não por violência, mas pelo meu espírito. E assim foi com Moisés. As forças que Moisés tinha, o status que Moisés tinha como príncipe do Egito, não poderia nunca, de maneira nenhuma, libertar o povo de Deus. Somente o poder do Espírito Santo. E Moisés, então, quando ele passa no deserto, pastoreando ovelhas, quando ele sai das cortes do Egito, quando ele tem uma dependência total, total de Deus, é quando ele realmente aprende essa lição. E ele entende que somente pela força de Deus, que é possível, que era possível libertar o povo de Deus. E assim, então, Moisés é chamado para libertar o povo. Moisés, ele deixou as glórias da grande potência mundial daquela época. O Egito tinha muito a oferecer àquele homem, àquele jovem. Muitas coisas, muitas riquezas, muitas posses. O Egito era um país muito próspero, era a potência mundial. O Egito dominava o mundo todo. E Moisés determinou em seu coração servir a Deus, ao Deus criador, ao Deus dos céus, e não aos deuses pagãos. E em Hebreus, capítulo 11, versos 25 e 26, eu leio assim, Escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar do gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza do maior que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé, Moisés recusou os bens materiais que o Egito oferecia. Pela fé, Moisés recusou ser chamado príncipe do Egito para poder sofrer as desonras que Cristo sofreu, as desonras no sentido de maltratos, de rejeição das pessoas. E Moisés assim o fez. Moisés fez a melhor escolha da vida dele. Moisés depositou todos os seus tesouros, as suas riquezas no céu. Moisés não depositou as suas riquezas nesta terra, neste mundo que é passageiro. E é então Moisés, ao fazer a sua melhor escolha da sua vida, Moisés recebeu a vida eterna. É interessante que Moisés, ele sofrendo com o povo, quando ele tira o povo do Egito, ele caminhando no deserto, sofrendo os maltratos, sofrendo as consequências que o Êxodo e Números nos mostram ali, a história de como foi a peregrinação no deserto, quando o povo sai do Egito, quando Deus liberta o povo do Egito por intermédio de Moisés. E Moisés, sofrendo tudo aquilo, rejeitando, deixando as glórias do Egito para trás. e mesmo assim, quando Moisés chega a um dado momento da sua vida, Deus diz, Moisés, está vendo tudo isso que eu estou te mostrando? Você não vai entrar na terra que eu prometi, esse povo. Você vai descansar. E Moisés, então, deita e morre. Mas Moisés não imaginava que o próprio Senhor o ressuscitaria e o levaria para o céu. E Moisés hoje está no céu. Mas não é como uma alma vagueando, como se ensinam por aí, porque isso é um ensinamento antibíblico. O próprio Deus vem aonde estava sepultado Moisés e ele ressuscita Moisés. Não é uma alma que entrou e encarnou em outra pessoa, em outra coisa qualquer. Mas é o próprio corpo de Moisés que é ressurreto, que Deus, pelo poder da sua palavra, o ressuscita. E nós vemos que é tão verdadeiro isso que lá no livro de Judas relata que o próprio Satanás veio disputar o corpo com o Senhor. Mas o Senhor o repreendeu. Jesus Cristo repreendeu Satanás e ressuscitou Moisés. E Moisés vivo está na eternidade, no céu, para todos sempre, esperando o regresso de Jesus para se juntar a todos os seus outros irmãos, aqueles que obedecem a palavra de Deus. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Pela fé, Moisés deixou as glórias do Egito. E pela fé, ele pôde receber a salvação eterna e juntar os seus tesouros nos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê um ótimo dia e que possamos refletir na vida desses personagens que nós estudamos aqui, que nós comentamos aqui durante essa semana. Que coisa linda! Que histórias maravilhosas! Que ensinamentos preciosos que nós temos para podermos entender como acumular tesouros nos céus. Para entendermos que as glórias deste mundo são passageiras, que tudo passa. Reinos e mais reinos se levantaram e todos eles foram tombando um atrás do outro. O Egito, com toda a sua glória, ficou para trás. A Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, a próprio Império Romano, ficou para trás. Todos os impérios do passado, eles caíram por terra. E não é diferente com os impérios deste mundo hoje. Não vale nada ter as glórias do mundo e perder a vida eterna, perder a salvação que nós podemos receber somente em Cristo. Que nós possamos, então, meditar nessas coisas e possamos crescer na graça do Senhor.